Olá, meus amores, tudo bem? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar que eu tinha ido lá na minha mãe. Eu fui lá, gente, porque eu fui levar o material escolar da minha irmã, da Dani, porque uma inscrita aqui do meu canal tinha mandado um dinheiro pra comprar o material escolar da Dani, da minha irmã. A minha irmã Dani, gente, ela tava aqui, mas ela foi embora, né, porque ela tava com saudade da minha mãe, aí ela foi embora, aí eu fui lá, né, comprei o material da Dani e fui numa lojinha, gente, comprei alguns presentes pra minha mãe. E não um presente, gente, vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? E é isso, gente, mas antes de iniciar meu vídeo, gente, eu vim aqui falar um negócio bem rapidinho, porque, gente, é... Então, gente, pra quem me acompanha lá no Instagram, viu, né, que eu postei alguns dias atrás, né, alguns stories lá no meu Instagram, aonde eu estava muito triste, né, e lá, gente, eu cheguei a chorar, porque desde novembro, de novembro, né, pra cá, eu vim recebendo muitas mensagens de gente falando mal de mim. Então, gente, eles ficam falando mal de mim, porque eles falam, né, que eu quero... Como eu já falei, né, e o Júnior, eles falam que eu quero... Que eu tenho tudo, que eu fico luxando, que aqui, né, já tá tudo pronto, tudo bonito, e eu não ajudo minha mãe. Falando que eu sou uma filha ingrata, que eu não sou uma boa filha pra minha mãe, e que minha mãe tá presta a morar na lama, enquanto eu fico luxando. Fico falando um monte de besteira de mim, gente. Hoje em dia, né, eu não posso comprar mais nada, não posso mais reformar mais nada, que eles vêm falar isso, gente. Eu criei meu canal aqui no YouTube pra me dar uma vida melhor pra minha família, né, primeiramente pra minhas filhas, e foi, gente, o que aconteceu, né. Eu trabalhei muito, muito, muito mesmo pra eu ter tudo que eu tenho hoje, eu trabalhei muito. Ninguém, gente, acreditava em mim no meu trabalho aqui no YouTube. É Deus e o Júnior, né, que acreditavam em mim. E foi através de muita luta que eu consegui tudo que eu tenho hoje, gente. A minha família toda é humilde, toda. A minha mãe, né, o meu pai também. Meu pai até que não é mais, não é tão humilde, enquanto minha mãe, né, porque meu pai, ele trabalha de pedreiro. E as minhas tias, todo mundo, gente, da minha família é humilde. Eu também, gente, eu era muito humilde, muito, muito mesmo. Como vocês viram, né, mas o que foi que eu fiz? Eu torri atrás de mudar de vida. Eu não fiquei parada, né, esperando. Eu fui, torri atrás, né, porque eu queria muito dar um futuro melhor pra minhas filhas, né, uma moradia melhor. Eu jamais iria querer, né, que minhas filhas vivessem o que eu vivi, né, não tendo nada pra me comer quando eu era pequena. É, a minha vida, gente, desde pequena eu sempre fui muito humilde. Então, eu não queria isso pra minha filha, por isso eu fui atrás, né, eu torri atrás e graças a Deus, né, eu consegui, né, mudar de vida, né, e dar uma vida melhor para as minhas filhas. Aí o povo, gente, não sabe de nada da minha vida e vem aí nos comentários me xingar, né, falando que, falando um monte de besteira hoje mesmo, gente. Eu postei, né, sobre a rifa da minha mãe que eu criei pra ela. Aí uma mulher, né, veio comentar besteira lá embaixo. Mas eu deixei lá, gente, eu já apaguei muitos comentários de gente falando mal de mim. Mas hoje em dia, gente, eu não apago mais e tá lá, né. E, então, gente, é, continuando, né. Eu criei a rifa, né, da minha mãe que eu queria ajudar ela. Mas, gente, eu não tenho muitos seguidores lá no meu Instagram, né. E eu posto mais lá no meu Instagram. Porque aqui, gente, no YouTube eu tenho medo de dar problema no meu canal, né. Porque o YouTube é cheio de leis. Aí eu posto mais lá no meu Instagram. Mas lá no meu Instagram, gente, eu não tenho muita gente que me acompanha lá. Aí eu não consigo vender tudo rápido, né, e nem arrecadar um dinheiro alto. Eu, somente eu, né. É a única filha da minha mãe que estou tentando ajudar ela. Eu sempre dou uma ajuda pra ela. E logo, como vocês vão ver no vídeo de hoje, né, gente. Eu fui lá, né, dei uma ajuda pra minha mãe. Eu sempre tô ajudando ela. Eu sou a única filha que tô ajudando ela. E eu não fui criada com minha mãe, gente. Eu fui criada com meu pai. A minha mãe criou minhas outras irmãs, meus outros irmãos, né. E meu pai criou eu e mais o meu outro irmão. Então, eu não fui criada com a minha mãe, né. Mas hoje em dia eu quero muito, muito poder ajudar ela. E eu tô me esforçando muito, gente, pra tentar mudar a vida da minha mãe também. Aí o povo vem falar mal de mim, né. Eu fico muito triste, gente. Porque vender rifa não é nada fácil, gente. A gente tem que estar todo dia falando, né. Oferecendo pras pessoas compram. E nem... Às vezes tem dia que nem vende muita rifa, gente. Mas eu tô lá vendendo, né. E é muito difícil ter que vender todos os bilhetes. Agora, né, já vai interar um mês que eu criei a rifa. E até agora a gente já passou mais da metade, né. Acho que falta uns 40% pra vender toda a rifa. E mais uma hora vai, gente. Uma hora eu vou vender tudo, tá bom. E vou estar indo lá na minha mãe pra construir uma laje. É a primeira rifa que eu fiz, né, gente. Eu não botei muitos bilhetes. Por isso eu vendei muito rápido. E também não foi arrecadado muito dinheiro, né. Agora, gente, eu botei um valor bom, né. Aonde, né. Tem bastante bilhete. Tá demorando um pouquinho pra vender. Mas uma hora, né. Se Deus permitir. Nós vamos vender tudo. E eu vou estar indo lá na minha mãe, tá. Vou estar gravando tudo de um pra vocês. E da última vez, gente, não foi muito dinheiro. E não deu pra... Pra construir muito, né. Pra levantar, nem nada. Deu apenas pra fazer a estrutura da laje, gente. Que é muito caro. É o cimento, a areia, a pedra. É os ferros, as talbas. Tudo caro. Aí o povo vem aqui me xingar. Falando que eu peguei o dinheiro da minha mãe. Exastei tudo. Aonde não é verdade, gente. É tudo mentira. Eles não entendem... Eu acho que não entendi nada de obra, né. Porque pra quem sabe, né. Como que é construir uma obra. Sabe que tudo é muito caro. Tipo, a minha escrita, gente. A Glória, ela... Me mandou um valor, né. Pra eu construir minha lavanderia. Que foi 300 reais. Tipo... E faltava comprar telha, né. E 10... E ela contou lá, né, gente. Que 10 telhas dava 300 reais. Porque é 30 reais. Então, gente. É tudo muito caro. O pessoal não entende nada. E vem aqui me xingar, né. Achando que... A rifa... A primeira rifa que eu criei pra minha mãe. Deu milhões. E eu só fiz aquilo lá. E gastei o resto do dinheiro. Mas não é, gente. Não é verdade. E por isso, gente. É... Eu fico muito triste. Que eu chego num ponto de chorar. Gente, eu não sou muito difícil de ficar chorando, né. Quando o povo vem falar do meu cabelo. Vem falar da minha voz. Vem falar da minha roupa. Vem falar de tudo, né. Falar mal de mim. Eu não lido muito, né. Aí agora eles vêm. E falam, né. Que eu sou uma filha ingrata. Que... Eu só penso em mim. E falando um monte de besteira, gente. Chega no meu coração. Dói muito. Que eu chego num ponto de chorar. Porque, gente. Só Deus sabe o quanto eu tô me esforçando pra vender a rifa da minha mãe. Todos os dias, gente. É muito cansativo. Ainda eu tenho que gravar vídeo pro YouTube. Editar. Preparar a comida aqui, né. Pra gente lavar roupa. Cuidar das meninas. Tudo é eu, gente. Vem o povo. E me ficar falando besteira. Que não sabe de nada da minha história. Da minha vida. E vem me xingar aí nos comentários, né. Já falei, gente. Se eu pedasse muito, muito dinheiro aqui no YouTube. Eu mesma construía pra minha mãe. Mas eu não pedo, gente. E... Pra quem trabalha aqui no YouTube. Entende perfeitamente quanto o YouTube ganha, né. É... E não é por inscritos, gente. A gente ganha por vídeo. E não é muito. Então... É... Tem vez, né. Que eu não consigo mais postar vídeo todos os dias. Só antes. Antes, gente. Eu postava vídeo todos os dias. Agora não mais. Então, né. Eu não recebo muito dinheiro. Aonde daria, né. Pra pegar o meu dinheiro. Do meu pagamento do YouTube. E construir lá na minha mãe, gente. Porque nem aqui foi de uma vez, gente. Porque... Pra quem me acompanha aqui, né. Viu que no ano passado. Eu reformei aqui mês por mês. Não foi nada de... Reformei tudo... É... Em uma semana. Não, gente. Foi mês por mês. Um mês eu... Eu rebotava as paredes. Outro mês lhe dava as luzes. Outro mês... É... Botava o porcelanato no chão. Aí no outro mês... Foi tudo em mês e mês, gente. Não foi nada de... Uma semana. E nem... Dois dias. Ou três dias. E... Tô falando isso, gente. Porque eu não aguento mais ficar recebendo um monte de mensagens de gente falando mal de mim. Que eu não ajudo minha mãe. Que eu perdi o dinheiro dela. Eu aligastei tudo... Que não é verdade, gente. E... Meus amores, desculpa. Eu não sei nem o que eu tava falando. Mas eu tô muito chateada com isso, gente. Então... Eu vim pedir desculpa, né. Pra... Pra os inscritos, né. Que acreditam em mim, né. Por eu tá falando desse jeito, né. Que eu tô falando pra quem fica falando mal de mim aí nos comentários. Eu não tô falando pra quem gosta de mim, tá bom? Eu tô falando pra quem assiste o meu vídeo e vem nos comentários falar mal de mim. Falar que eu não ajudo minha mãe. Gente, se eu pedasse muito dinheiro, eu mesma ajudaria ela, tá bom? Assim como ela precisa de ajuda, o meu pai também precisa de ajuda, né. Que eu fui criada por ele, gente. É... O meu pai só não tem a mesma vida da minha mãe porque ele mora alugado. E ele é pedreiro. É... Todo mundo sabe, né. Que pedreiro, né. É... Pelo menos o meu pai, né. Tem trabalho todo dia pra ele porque ele é pedreiro. E minha mãe, né, gente. Ela tá trabalhando agora. Mas o dinheiro que ela pega não dá pra construir lá. Ela recebe um salário mínimo e não daria pra construir lá, né. Então é isso, gente. Minha família toda é humilde. Eu fui a única que eu ri atrás pra mudar de vida. E mudei, né. Com o meu esforço. Acordando todo dia pra gravar vídeo. Hoje tá tudo, gente. Tem gente que fala, né. Tem gente que tá trabalhando aqui no YouTube. Não é... Não é cansativo. Mas é assim, gente. Fora as mensagens ruins que a gente recebe, né. Que o nosso cérebro falta explodir. Pelo menos um eu, gente. Quando eu tô normal, né. Quando eu vejo uma mensagem, gente. Minha cabeça dói demais. Mas então, gente. Espero ter entendido, tá bom. E... Tô aqui, né. Pra falar que eu com fé em Deus. A gente vai terminar de vender a rifa da minha mãe. E vou tá ajudando ela, tá bom. Pra quem gostar de mim. Por favor, me ajude. Comprando um bilhete. É... Se todo mundo, né. Que vê esse vídeo. Comprar apenas um bilhete. A gente termina de vender hoje, né. Como eu falei hoje lá no meu Instagram. Falta menos da metade, gente. Pra vender. Eu quero muito poder vender. Pra construir a laje dela. Gente, a quantidade de dinheiro que eu vou arretar da hora. Vai ser um dinheiro pra construir a laje dela. Aí depois, né. Vai ter que comprar os tijolos, mais cimento, mais areia. Onde o dinheiro não vai dar, gente. Porque o dinheiro de Adora, né. Dessa rifa é somente para a laje, tá bom. E é isso, gente. É... Tem gente, né. Que pergunta pra mim. Por que eu botei bilhete expremiado na rifa que eu tirei pra minha mãe. Aí Adora, gente. Eu vim explicar, tá bom. Eu explico lá no meu Instagram. Mas nem todo mundo que me acompanha aqui me acompanha lá no meu Instagram. Então, gente. A rifa, eu botei bilhete expremiado. Porque nem todo mundo compra pra ajudar. Então, eles compram mais por achar o dinheiro já. O bilhete expremiado, entendeu. Aí eu boto, né. Eu tinha botado quatro bilhetes expremiados. Já acharam os quatro. Agora eu botei mais um, gente. E é isso, gente. Eu fico muito feliz também por poder ajudar os meus inscritos, né. Que acreditam em mim, no meu trabalho. E vai lá e compra um bilhete, né. E acha o bilhete expremiado. Eu fico muito feliz por poder ajudar, né. Aí, gente. Tem gente que fala, né. Que não era pra eu ter botado o bilhete expremiado. Mas, gente. É... Tem que botar. Senão os bilhetes não vendem. Tá bom? Um dia, gente. Eu vou terminar de construir lá na minha mãe. De pouquinho em pouquinho. Igual que eu fiz, né. Primeiro, né. Eu fiz a estrutura e agora vem a laje. E uma hora, né. A gente vai terminar. De pouquinho a pouquinho, tá bom. Porque eu, gente. Eu não recebo muito dinheiro, né. Nem aqui, gente. Onde a gente mora foi tudo de uma vez. Foi de pouquinho em pouquinho a gente foi construindo. E no tempo que eu e o Júnior construímos aqui, gente. Eu nem trabalhava. O Júnior trabalhava, né. Mas ele recebia um pouquinho. E a gente deixava de comprar roupa. De comprar sapato. De comprar até comida. A gente deixava de comprar. Pra comprar, né. Tijolo, cimento, areia. Pra ir guardando. Pra poder construir aqui, né. Porque é muito ruim morar alugado. Ou morar com os outros. Então, gente. Tudo que eu e o Júnior temos hoje. Foi tudo por conta do nosso esforço. Mesmo antes do YouTube. Eu e o Júnior já era muito. Dedicado a construir, né. O nosso lar. Que é aqui onde a gente mora hoje. E é isso, gente. É Deus, né. Ele sabe de tudo. Ele sabe que há três anos atrás, né. Há dois anos. Há um ano. Eu e o Júnior lutavam muito pra construir aqui. E Deus tá vendo tudo, né. Gente, esse Deus. Hoje em dia honrou a gente. É porque ele viu que realmente, né. A gente tava se esforçando muito. Então, é isso, gente. Um dia, né. Eu espero este ano ainda, né. Se Deus permitir. Eu espero poder ajudar a minha mãe, né. A construir lá. Deixar tudo bem bonitinho. Porque o meu sonho também é ajudar ela. Tá bom, gente? E se eu ganhasse muito dinheiro. Com certeza eu iria ajudar ela. Eu mesma. Então, né. Eu dependo muito desta rifa. E dependo muito mais, né. Da ajuda de todos. Para estarem comprando, né. Um bilhete, gente. Comprei apenas um bilhete. Se todo mundo que ver esse vídeo comprar um bilhete. Lógico a gente vai terminar de vender a rifa. Tá bom, gente? E eu prometo, gente. Que agora eu irei construir a laje da minha mãe. Porque, né. O dinheiro tá certo. Pra laje. Por isso tá demorando pra vender, tá bom. Mas quando vender eu vou lá. O meu pai vai trabalhar lá, né. Gente, porque meu pai trabalha pra mim. Porque ele tem que trabalhar também, né. E como eu tô ajudando minha mãe. Então, eu tô ajudando ele também. Padrando pra ele, né. Pra ele trabalhar lá na minha mãe. É isso, meus amores. Espero que todos tenham entendido. E por favor, pra quem não sabe de nada da minha vida. Da minha história. Para de ficar comentando besteira aí nos comentários. Tá bom? E é porque eu falei isso, gente. Aqui no início do vídeo. Porque eu fico muito, muito, muito triste mesmo. E eu não aguento mais, gente. Tem que ficar escutando tudo. Ficar lendo tudo, né. Aquilo de mim. E ficar calada. Não falar nada. Tipo, sendo que não é nem verdade. Pelo menos que fosse verdade, né. Mas não é. E, gente. Eu amo demais as minhas filhas, né. E a minha mãe. Então, agora, né. Eu já dei um conforto melhor, né. Pra minhas filhas. Agora eu tô tentando ajudar a minha mãe. Se Deus permitir, eu vou conseguir. Este ano ainda. Então, é isso, meus amores. Adoro. Eu vou mostrar. É. Um vídeo, né. Que eu travei lá na minha mãe, tá bom. Foi um vídeo bem rápido. Mas. Eu fiquei feliz demais. Então, meus amores. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amores. Tudo bem? É. Hoje, gente. Tô aqui na minha mãe, né. E depois eu. Eu vim aqui bem rapidinho, gente. Já tá ficando de noite, olha. Aí eu vou mostrar como tá por aqui. Gente, quando eu for fazer a abertura do vídeo, eu vou explicar mais, tá bom. É porque, gente. Por aqui tá ficando de noite. Eu tenho que gravar este vídeo antes da noite. Porque quando ficar de noite, aqui não fica muito bom de filmar, tá bom. Então, é isso, meus amores. Vou virar a câmera aqui, tá. Pra eu mostrar como é que tá aqui pela minha mãe. Então, gente. Por aqui já tá ficando de noite, como eu já falei, né. E aqui, gente, nesta caixa, eu trouxe, né, alguns material, né, da minha irmã, né. Que foi uma escrita, mandou dinheiro pra mim comprar, gente, material pra minha irmã Dani levar pra aula, né, pra escola. E agora eu vou dar a caixa pra minha mãe abrir, né, pra ela e pra Dani. Eu também, gente, comprei alguns presentes pra minha mãe e botei aqui dentro. Eu comprei pro meu pagamento do YouTube, tá bom. Tem uma estrova, né, que... Não sei, gente, o que a gente faz aqui. Deixa eu deixar aqui. Mas então, gente, vou levar a caixa lá pra minha mãe e pra minha irmã Dani abrir. E aqui dentro tá minha mãe, né. E eu comprei um presente pra senhora e pra Dani, tá bom. Poxa, sério, filha, obrigada. Nossa, que eu tô muito feliz, eu gosto muito de presentes. E hoje é domingo, né, a senhora não foi trabalhar? Sim, hoje é minha folga. Minha folga, né, aí eu tirei o dia, né, pra fazer uma pequena faxina, né. Só que o dia é curto, né, gente. Hoje eu me acordei, sabe, um pouquinho mais tarde, né. Como eu acordo todo dia muito cedo, aí eu tirei hoje pra me acordar um pouquinho mais tarde. Aí, pessoal, eu, né, fiz uma pequena faxina, né, que não foi uma faxina grande. Que ainda não deu pra mim limpar meus copos, né, que eu tenho que lavar meus copos. Aí eu tinha que limpar aquele armário ali. Mas aqui embaixo tá tudo arrumado, né. É, aqui embaixo tá tudo arrumado. Eu limpei geladeira, limpei fogão, né. Aí dei uma varrida aqui. Mas foi, não foi aquela faxina, né, do jeito que eu quero, né. Porque daqui a pouco, pessoal, também, eu já tô indo pra igreja, né. É. Porque hoje também eu vou pra igreja. Aí, então, o tempo é muito curto, né. Aí, né, então, é, eu tô muito feliz, né, pessoal. Que a minha filha mais uma vez veio aqui, né, fazer essa visita. Mãe, tá aqui a faixa. Aí, obrigada. Gente, essa faixa aqui eu ganhei, né, no meu recebido que veio, né, mãe. Aí eu peguei ela e botei o que eu comprei pra minha mãe e pra Dani, que uma escrita mandou. Agora a mãe pode abrir. E eu não embrulhei, então tem umas escritas embrulham. Aqui elas mandam pra mim. Mas tá aí. Me dá faca aí ou uma... Ou um, né, um cadetinho, uma tesoura, né, por aqui, né. Tá aí, mãe. Por aqui ela tá ficando de noite, olha, ela vai pra igreja. Tiro da Dani. Meu Deus, eu não acredito isso. Eu decombrei, mãe, pra senhora. Ai, eu gostei. Deixa o meu primeiro dinheiro, né. Isso daí. Ai, eu gostei. Eu tava precisando do meu. Pra que que é, mãe? Mostra aqui o pessoal, pra que que é. Ele quer pra mim fazer suco. É. Ai, eu tava precisando desse também. Olha como Deus é bom. Eu tava precisando do desse de botafarinho. Eu até falei que eu ia comprar. Ai, mas Deus mandou o primeiro pra mim. É, muito bom e eu tenho. Olha. Olha que legal. Eu gostei do conjuntinho. Ai, que lindo. Olha, gente, o copinho pra tomar suco. Mãe, é verde. É, eu gosto de verde. Segura aqui. Ai, eu amei. Eu não acredito. Veio mais coisa. Ai, que legal. Olha, mãe. Ai, eu também tava precisando, gente. É, que não tinha aqui. Eu tava precisando um desses aqui, sabe pra quê? Pra mim botar frango dentro. Pra botar na geladeira. É, mãe, tem três. Pra deixar temperado, não tem? É. Ai, eu já tava querendo comprar mesmo. Agora eu não vou mais comprar. Meu Deus, eu tava precisando. Olha esses aqui também. Gente, é sério. Tudo essas coisas que eu tava precisando. Colher eu ainda tinha, né, gente? Mas esses aqui eu tava precisando, né? Que eu ainda não tinha. Que eu ia comprar ainda, né? Mas ela já... Ela comprou, né? Mas também ela comprou, né? Mas eu vou comprar. Mas não é agora, né, gente? Mas eu agradeço. Ai, meu Deus. Ai, eu gostei. Olha. Mãe, é verde também. É, tudo verde. Garfo e faca. Ai, que legal. Eu amei. Olha. Meu Deus do céu. Pensei que era pouca coisa. Ai, eu não acredito. Olha, mãe. Gente, não é brincadeira, não. É verdade. Tudo isso que ela comprou pra mim, eu tava querendo, gente. Meu Deus, esse Deus é mihovo então, né? Porque eu não falei nem pra ela essas coisas, entendeu? E veio tudo que eu tava precisando. Meu Deus do céu. Eu comprei um desse pra mim, então até vou tirar no meu canal. Depois eu mostro. Meu Deus. Olha que lindo. Ai, eu amei. Esse corredor de macarrão. Ai, eu gostei desse corredor. Ai, que lindo. Eu acho que eu vou até doar o meu velhinho que eu tô com isso. Ai, tá aí, mãe. Ela só tem o novo. Eu tenho umas corredeiras, gente, de alumínio, né? Mas ela já tá um pouco assim, meio velhinha, né? Não muito. Mas eu acho que eu vou dar pra alguém que não tem. Ai, a da Dani. Ai, legal. Meu gosto. Sei. É da Dani. É da Dani. Hum? Ui, é legal. Veio também um quadro de café, gente. É, mãe. Eu comprei pra mim. Eu já tava precisando de outro mesmo. Pera, Dani. E aí, mãe, é pra Dani. Agora, gente, é o da Dani, gente. Olha só o caderno. Pega, Dani. E aí, Dani? Abre ele pra te ver. Olha como é. Abre as folhas pra te ver como que é a de 20 matérias. Dani, olha essas canetas. Dani, olha essas canetas de todas as cores, Dani. Ai, olha só, Dani. O negócio de apagar. Legal. Olha, mãe. Olha um monte de canetas de todo tipo. Tu vai ter. Olha o lápis. E aí, Dani? Poxa, e aí, filha? Gostou? Eu gostei. Eu gostei demais porque eu queria um desses, né? Aí eu não tinha, né? Não estudava. Aí eu gostei demais do caderno. E o teu caderno? Gente, eu nunca tive um caderno desse. Eu gostei demais. Olha, 20 matérias. Abre aí pra eles verem. Foi uma escrita que mandou dinheiro pra mim comprar pra ti, ó. Eu comprei pra ela. Ótulos também, gente. Esse ótulos aí que ela tá, foi a mesma escrita que deu dinheiro pra comprar o material dela. Que deu dinheiro, né? Ela comprou aquele ótulos aí. Mostra aí pra escrita, pra ela ver. Olha aqui, ó. Uma escrita mandou dinheiro pra Dani, ó. Aí a Dani comprou esse ótulos aqui, ó. Aí aquele material ali, gente, eu comprei pra Dani, ó. Foi a escrita e também te mandou. Gostou, Dani? Muito obrigada por ter me mandado dinheiro pra ter comprado meu material aí. E você... Eu comprado esse meu ótulos aqui. E mãe? Eu tô... Eu agradeço, né? Pelo presente que eu ganhei da minha filha, né? Eu esperava, né? Foi uma surpresa. Porque ela sempre tá fazendo surpresa, né, gente? Pra mim, pelo amor de Deus. E então eu tô muito feliz, né? Tia, tia... Eu te agradeço, minha filha. A maioria dessas coisas que você comprou, Deus... Só Deus que sabia que eu falava toda vez que eu ia comprar. Que eu ia comprar que eu tava precisando. E você trouxe tudo certo. Na hora certa também. Obrigada. Eu vou dar uma arrumada aqui embaixo. E, gente, é... Tudo que eu comprei pra minha mãe ali, ó. Eu antes, eu não tinha. E uma escrita, né? Comprou pra mim. Eu fiquei muito, muito feliz, né? Adoro ouvir que a minha mãe não tinha. Eu comprei pra ela. Ó, tá ali os potes. Eu acho que eu não vou nem usar isso aqui agora. Vou deixar aqui mesmo. Gente, eu vou deixar aqui dentro mesmo, tá? Que outro dia eu vou ver um lugar pra eles. Porque, gente, ela já vai pra igreja, né, mãe? É. E aqui tá tarde. Aí eu vou arrumar, botar tudo aqui. Aí depois eu vejo. Uhum. E, gente, eu comprei aqui esse... Essa talba, né, de cortar pra minha mãe, ó. Aí eu comprei outro pra mim, né? O dia que eu comprei, eu até filmei o meu. Olha, daqui eu comprei pra minha mãe, ó. E é verde e ela não tinha. Né, mãe? Uhum. Aí eu comprei pra ela, olha. Gente, aqui tá o material, ó. Que eu comprei pra minha irmã, pra Dani. Que uma escrita mandou dinheiro, né? Pra eu me comprar pra ela, ó. E pra escrita ver, né? Olha. Foi a mesma escrita, gente. Que comprou a mochila da Julie. Ó, ela mandou dinheiro. Eu comprei isso daqui pra Dani, ó. Pra ela estudar. Aí, esse caderno aqui, ó, gente. Pra ela pintar, ó. Ela ganhou, né, de uma escrita. Aqui do meu canal também, ó. Olha o que ela fez, ó. Aí tá aqui o caderno da Dani pra ela pintar. E aqui, gente, tá o caderno dela. Que eu comprei. Ó. E ele é de 20 matérias, ó. Tá aqui, ó. A Dani falou que nunca teve um caderno desse, gente. Aí eu comprei pra ela. Ela ficou muito feliz. E tá aqui, gente. Material da Dani pra ela estudar. Primeiramente, né, eu agradeço a minha filha, né, pelos presentes, né. E segundo, né, eu agradeço vocês, né, que assistem, né, os vídeos dela, né. Que ajudam a ela. É, porque se não fossem vocês, né, como é que ela iria comprar presente pra mim, né. É. Eu vim fazer surpresa, porque ela não ia ter como, né, gente. Então eu agradeço vocês também. É, por estarem aqui vendo o meu vídeo, né, mãe. É. Muito obrigada, tá, meus amores. Aí, da próxima vez, mãe, vai ser a laje. Em nome de Jesus, eu creio. Aí, meus amores, eu fiz uma rifa pra minha mãe, né, e comprei bastante. Que ainda não vendemos tudo, né, mãe. É. E quando vender, eu venho aqui, mãe, pra comprar todo o material da laje. Tá bom, né. Aí eu não vou contar também. Ai, pelo amor de Deus. Tá bom, mãe. Tá bom. Então, dá tchau pro pessoal. Gente, foi um prazer estar aqui no canal da minha filha de novo. Eu assisto ela, gente, todo dia na TV, né. E agora, né, eu vou me assistir também. Tá bom, mãe. Tchau. Tchau. Então, meus amores, voltei. Vocês viram, né, que foi lá da minha mãe, que eu não cheguei lá ontem. Já tava ficando de noite. Então, não deu pra me filmar muito. E eu fiquei muito feliz por poder ajudar minha mãe um pouquinho, né. Então, é isso, meus amores. E pra quem tá, quer, né, tá me ajudando a comprar uma rifa, vou deixar o link aí nos comentários, tá bom. É no primeiro comentário, gente. Aí o link vai tá lá. Basta entrar lá, gente. Lá vai tá o site, né, pra você tá comprando uma rifa. É apenas R$2,00. E se cada um que tá vendo esse vídeo comprar um bilhete, né, já vai estar ajudando muito. E logo vamos terminar de vender. Então, é isso, meus amores. É apenas R$2,00. E o ganhador, a ganhadora pode tá ganhando R$1.000,00. Por favor, meus amores. Eu quero muito poder ajudar minha mãe. Então, eu comprei bastante. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por tudo. E tchau, meus amores. O tchau da Julie. Até... Tchau, meus amores. Até... Tchau, meus amores.